E aí gente, tudo beleza? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, como vocês devem ter visto já, eu estou totalmente diferente. Realmente, eu tirei as tranças e já assumi o crespo. Mas esse vídeo não é pra falar de cabelo, eu fiz um outro vídeo em relação ao meu cabelo, tirando as tranças, que eu vou postar pra vocês logo, logo, como vocês devem ter visto no título. Sim, gente, eu estou grata. Gente, eu já tô até chorando, tô até chorando de felicidade, porque esse vídeo é o mais esperado, assim, pra mim, sabe? Assim, eu, tipo, meu, eu sempre sonhei em ser mãe. Então já tô aqui, besta, 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 sem acreditar. Vamos lá. Como eu descobri que estava grávida? Gente, eu comecei tendo uns enjoos, né? Uns enjoos, na verdade, não foi enjoo, enjoo de vomitar. Vinha ânsia, mas passava muito rápido e eu comecei a ter muito, muito, muito mal-estar. Esses mal-estares foram aumentando, aumentando. Eu até pensei que era anemia, né? Porque eu comecei a ter muita fraqueza, muita fraqueza. Eu falei, caramba, será? E eu já tive anemia e eu sei como que é. Então eu falei assim, meu, vou procurar um médico. Mas até então tinha atrasado pra mim, né? Atrasou pra mim mais ou menos uns... Vai, meu ciclo menstrual, depois que eu parei de tomar remédio, eu parei de tomar remédio vai fazer um ano em novembro. E sempre foi meio que bagunçado, sabe? Descia sempre, sempre, sempre no dia 15. Aí, quando atrasou cinco dias, eu falei, não acredito, meu, será que é agora? Aí, quando foi dia 20, desceu. Aí começou a ser todo dia 20. Quando atrasou cinco dias, eu falei, meu, não é possível. Enfim, eu esperei dez dias. Atrasou dez dias, gente. Eu não tô brincando pra vocês. Já teve dia que atrasou 15 dias. Quando deu 15 dias, eu falei assim, meu, não é possível, eu vou comprar um teste. Eu comprei um teste de gravidez. E aí, quando foi no décimo sexto dia, desceu pra mim. A minha prima foi lá em casa esses dias. Esses dias não, né? Já tem um tempinho. E aí, ela tava com uns sinais. Ai, meu peito tá dolorido, tá atrasado. Eu falei, então vem aqui, vamos usar esse meu teste. Eu usei o teste que eu tinha em casa nela. Enfim, deu negativo, né? Que pena. Mas, assim, essa vez agora, quando foi dia 8 de setembro, eu falei assim, meu, tá atrasado já 17 dias. E 17 dias não atrasa, assim, pra mim. O que que eu fiz? Foi lá e comprei um teste, né? Tava voltando já. Tava voltando eu e meu irmão, eu e minha irmã, meu cunhado e minha esposa, a gente tava voltando. Eu nem lembro da onde. Eu falei assim, vamos parar aqui, por favor, que a gente tá com dor de cabeça, preciso comprar um protetor. Minha esposa não queria que eu fizesse o teste, porque toda vez eu ficava muito ansiosa e descia. Então, ele falou assim, moço, se for pra ser, vai ser. E eu sou muito ansiosa. Aí eu falei assim, não, a gente precisa desse teste, eu preciso. Então, a gente, a gente precisava comprar um protetor. Eu falei, vou parar aqui, porque a gente vai comprar um protetor. Paramos na farmácia, fui lá e comprei o teste. Cheguei na casa da minha mãe, fiz o teste. Tem até um vídeo mostrando pra vocês que eu comprei o teste e eu ia fazer. Então, já tem um tempinho, né? Mas foi aquele dia mesmo que eu fiz o teste. Por que eu demorei tanto pra contar? Porque eu esperei mesmo ter certeza, esperei mesmo fazer um beta, porque eu não acreditava só num simplesmente teste de gravidez. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz três testes. No domingo eu comprei outro teste e falei, não é possível, e deu todos positivos. Na segunda eu fiz outro teste, deu positivo, e aí eu fui no posto. Mas assim, eu esperei contar porque eu queria realmente ter certeza, né? Que eu realmente estava grávida. Eu não podia simplesmente fazer um teste e falar, estou grávida. E aí, cara, e se não desse positivo? E se fosse somente um erro de teste, sabe? Então eu queria ter certeza. Esse mês eu estava de férias do serviço, mas foi praticamente toda semana eu fui atrás dos meus exames, pra saber se eu estava bem. Exames de rotina, né? De gestantes, essas coisas. Pra iniciar o pré-natal, coleta de... Ah, enfim, foram muitos exames atrás de remédio, de vitamina. E eu não tive tempo mesmo de ficar muito, muito, muito com vocês como eu queria. Porque foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa em tanta que acabou mudando praticamente muita coisa, assim... Assim, do que eu queria fazer, sabe? E... Cara, eu não consigo nem falar por quê. Quando eu fiz o teste, meu, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu queria, mas ao mesmo tempo eu estava tipo... Será? Será que é isso mesmo comigo? E aí, então, eu fiz o teste. A primeira pessoa a saber foi minha irmã. Porque ela estava no momento, minha mãe não tinha chegado ainda. E aí, eu chamei minha irmã no banheiro. Vou mostrar pra vocês, né? A minha reação e a reação da minha irmã. Eita, gente! Chegou o momento. Comprei o teste. Eu comprei esse segundo... Segundo teste. Eu estou aqui no ver da minha mãe. Vou fazer o teste agora. E vocês vão saber tudo. Estou um pouco ansiosa. Nervosa. Mas, vamos lá. Agora eu vou usar o banheiro. Eu vou usar o banheiro. Deixa eu abrir aqui, porque o negócio caiu com a mãe. Olha, o palitinho, ele vem aqui dentro e a bula e vem um potinho, que é onde a gente vai fazer o xixi e vai deixar. Então, simbola! Gente, eu coloquei o xixi aqui. Ai, que horror. E agora eu vou colocar um palitinho. E agora, esperar, né? Vamos ver o que vai dar. Gente, eu acho que eu estou gravando. Deixa eu ver aqui, que agora eu estou nervosa. Gente, eu estou nervosa. Gente, um pózinho não é. Dois pózinhos é. Não. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu acho que eu estou gravando. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu estou gravando. Júlia, vem cá. Eu tô gravando. Ju? Juliana? Ju? Ai, caralho. Não, não, Cristal. Não, não, Cristal. Ai, isso aqui. Ai, não é só isso. O que é que é que eu vou fazer de que é que é que eu vou fazer? É isso aí, eu vou fazer de que eu vou fazer de que eu peguei ontem. Cadê? 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 Meu Deus Não tinha nenhum desses Um segundo ou dois Não tinha nenhum Não tinha nenhum Eu não acredito Eu não acredito Tu guarda esse negócio de jogar Estou nervosa Você já mostrou? Meu Deus Olha isso daqui Estou chorando 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 Meu Deus Ai meu Deus Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Caramba Se ficasse clarinha Se ficasse clarinha Era né Mas está muito forte Não Eu tenho vontade de gritar assim Com tudo que eu já me lembro Oi Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Volta para mim A segunda pessoa a saber Claro que foi minha mãe, né? Porque ela tinha acabado de chegar E eu e minha irmã tava preocupada Que a gente queria fazer uma coisa mais legalzinha pra ela, né? Então fui e pintei minha barriga com batom Escrevi, tô chegando, vovó Eu não, minha irmã, né? Ficou tudo torto, mas tá bom Colocamos numa caixa com teste, né? E entregamos pra ela Eu vou deixar também a reação dela aqui pra vocês É porque o vídeo ficou muito escuro Porque tava noite já E não tinha iluminação nenhuma Enfim, eu vou mostrar pra vocês Do jeito que ficou mesmo Pra você ficar com a princesa Olha O que é que a gente começou? A vontade? Não Mas a gente não se abriu ele Com a vontade de fazer isso Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Sério? Sério? Mentira Sério? Sério? Não chega a gente Tinha um stop self-sealing Sério? 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 O primeiro não deu certo O primeiro não pode nem eu nem o pai Se não pega o que está com isso, chega Agora não é Não, só que é certo, talvez tem que fazer mais outros exemplos Ela vai fazer outra manhã desse daqui Mas não tem como é que é É sentação E ela estava se amando com dedo e achando que ia acontecer Pode ser eu também Parabéns, eu estou jogando tanto pra aqui Nossa, estou feliz Parabéns, você não tem tanta alegria para a gente Não tem que acreditar, não é verdade É verdade, meu amor Eu fiquei assim, eu fiquei assim, olhando para o que eu estou Ela começou a chorar mesmo Mentira, eu não sei o amor a chorar que ela está fazendo E pronto, menina Carol, a gente estava lá A gente fez um e deu só uma vez Não, Carol, a gente era só uma outra Não, não, então não Coitada, Robben, já teve medo de fazer E eu não sou Eu não sou Eu só vou cortar lá Eu só vou cortar lá